Escola Meshai Patana na Tailândia, modelo educacional revolucionário que promove a liberdade dos estudantes e transforma o conceito tradicional de ensino. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Não é de hoje que há um crescente desinteresse entre os mais jovens em relação à escola e ao ensino básico. Esse ano tivemos uma grande queda nas inscrições para o Enem, que precisou ter suas inscrições prorrogadas no fim do mês de junho. E a queda já acumula mais de 45% nos últimos 10 anos. Isso evidencia as falhas do sistema estatal de educação brasileiro. O MEC, com seu padrão centralizador e estatista, tem se mostrado ineficaz em melhorar a educação do país. Como libertários, somos obrigados a reconhecer que a qualidade educacional emerge da liberdade e da diversidade de métodos, como exemplificado pela Escola Bambu, na Tailândia. Essa escola oferece uma abordagem alternativa que capacita os alunos a serem protagonistas de sua própria educação, em contraste com o sistema rigidamente controlado do MEC. A chamada Meshai Patana, também conhecida como Escola Bambu, entrega um sistema de educação onde os alunos assumem responsabilidades que normalmente seriam de adultos. A escola tem 10 subcomitês e os alunos podem escolher em quais participar. Entre os comitês estão de disciplina, cultivo de hortaliças, admissões e compras. A Escola Bambu foi fundada pelo ativista social e político Meshai Viravaldia, conhecido na Tailândia como o Capitão Camisinha, pois nos anos de 1970 ele promoveu em uma grande campanha o uso de preservativos em meio a altas taxas de natalidade e ao surgimento da AIDS. Antes de prosseguirmos, é importante introduzir um pouco da história da política da Tailândia. A história do comunismo na Tailândia é marcada por uma longa insurgência que durou de 1965 a 1983. O Partido Comunista da Tailândia foi fundado no final da década de 1920 e se aliou ideologicamente com o maoísmo, recebendo apoio da China e do Vietnã durante a Guerra Fria. Nos anos 1960, o CPT começou a organizar células locais e treinar voluntários em técnicas de guerrilha. Em 1965, a insurgência comunista se intensificou com militantes atacando forças de segurança tailandesas e expandindo suas operações para várias regiões do norte e nordeste do país. Durante a década de 1970, a insurgência atingiu seu auge, especialmente após o massacre na Universidade de Tamasat em 1976, que aumentou o apoio ao CPT entre estudantes e intelectuais. Apesar do apoio logístico da China e Vietnã e do aumento de capital em geral, o governo tailandês conseguiu reprimir usando de extrema violência. Com a repressão do governo e a falta de apoio externo, o CPT abandonou a luta armada em 1983. A trajetória do comunismo na Tailândia é um reflexo das complexas dinâmicas políticas e sociais do sudeste asiático durante a Guerra Fria, influenciada por fatores internos e externos, incluindo as políticas anticomunistas do governo tailandês e a geopolítica regional. Agora, 41 anos depois, a Tailândia tem demonstrado que a ação humana e o espírito empreendedor são forças motrizes da reconstrução de um país. Iniciativas privadas e comunitárias têm sido essenciais para superar os legados negativos do comunismo, mostrando que não é apenas o governo, mas as pessoas que impulsionam a verdadeira mudança. A Tailândia também enfrenta desafios econômicos e sociais que impactam o desenvolvimento e crescimento do país há décadas. A dívida das famílias, desigualdades de renda e mudanças na dinâmica econômica global afetam a capacidade do país de sustentar seus programas de saúde pública, incluindo os relacionados ao vírus HIV. Diante desses cenários difíceis, a Mechay Viravaldia Foundation foi fundada. Mechay Viravaldia, o homem por trás da escola, começou a trabalhar em 1966 com planejamento familiar enfatizando o uso de preservativos. Em 1973, ele deixou o serviço público e fundou uma organização sem fins lucrativos, a Associação de Desenvolvimento Populacional e Comunitário, para continuar seus esforços em melhorar a vida dos pobres rurais. Ele utilizou eventos como concursos de soprar preservativos para crianças, incentivou taxistas a distribuir preservativos para seus clientes e fundou uma cadeia de restaurantes chamada Cabades & Condons, onde preservativos eram entregues aos clientes junto com a conta. Ele conseguiu iniciar uma grande e bem-sucedida campanha de educação sobre a AIDS e atuou até 1992. Ele fundou a escola Mechay Patana há 15 anos com o objetivo de formar indivíduos bons, decentes, honestos, dispostos a compartilhar e que saibam resolver problemas. Ele continua envolvido com a escola e, através de uma instituição beneficente, fornece os fundos necessários para seu desenvolvimento. Esta escola é uma das mais sustentáveis do mundo, já que eles possuem a maior cúpula de bambu do mundo. Reciclam seus resíduos, utilizam células solares, têm a sua própria fazenda, entre outras coisas. Estudar nessa escola é viver o livre mercado puro e simples. Nela, os alunos e pais podem pagar as mensalidades por meio de escambo ao plantar árvores. Ao longo dos anos, mais de 1 milhão e 200 árvores foram plantadas pela escola bambu. A cúpula de bambus, que dá nome à escola, tem 30 metros de diâmetro e é a maior cúpula do mundo feita de bambus. Até mesmo cada sala de aula é feita de bambu. As placas solares, quando combinadas, reduzem pelo menos 800 dólares das contas de eletricidade. Os alunos aprendem sobre a energia solar e aprendem a cuidar da própria área. Eles ensinam tudo sobre a agricultura e também como ser responsáveis com o meio ambiente. O fato de que o mundo está tão confuso os obriga a ensinar não apenas na teoria, mas em questões práticas realizando atividades ambientais ativamente na escola. Toda semana, os alunos trazem o que aprenderam em sala de aula e se juntam aos pais para retribuir à comunidade. A cada 100 bates doados, aproximadamente 15 reais, uma árvore é plantada pela escola. Além de plantar árvores, todos os alunos praticam agricultura orgânica todos os dias. As benfeitorias da escola não se resumem à propriedade dela. A Meshai Patana faz questão de aplicar seus conhecimentos em agricultura e meio ambiente para ajudar tempos, comunidades e até hospitais. Em uma entrevista, Meshai Viravaidia afirmou que há uma grande necessidade nas áreas rurais de aumentar a renda. Muito do desenvolvimento econômico que ocorreu na Tailândia está concentrado em Bangkok. Uma escola deve ser um centro de aprendizagem ao longo da vida para todos. Deve ser um lugar para avançar e se desenvolver no futuro. Não há lugar melhor para ajudar as crianças ou a comunidade do que uma escola. A escola é o lugar perfeito para que cada aluno possa desenvolver suas habilidades de maior aptidão e sua forma individual de aprendizado. Na escola Bambu, os estudantes administram a escola por meio de subcomitês, que tomam decisões sobre diversas áreas como disciplina, orçamento e admissões. Essas decisões são aprovadas pela direção da escola, garantindo que os alunos tenham voz em questões que os afetam diretamente. A escola, embora tenha a obrigação de seguir o currículo nacional e realizar exames nacionais, é radical em outros aspectos. Uma aluna do subcomitê de auditoria que revisa as compras feitas pelo subcomitê de compras explicou que o trabalho lhe ensinou contabilidade e aprimorou suas habilidades de liderança. O subcomitê de admissões também se destaca, avaliando candidatos e destacando a motivação deles para aprender e experimentar coisas novas. A escola não cobra matrícula e acolhe muitos alunos de famílias de baixa renda e até mesmo sem nacionalidade, como Kim, que se sente bem-vinda e desenvolve habilidades para a vida e carreira. As decisões dos subcomitês passam pelo conselho estudantil e pela direção da escola. Decisões sérias, como suspensões ou expulsões, são tomadas com orientação dos professores. A escola Bambu recebeu atenção internacional, inclusive da ONU e do ex-primeiro-ministro tailandês Prayuth Chan-o-Cha. A escola funciona como duas câmaras legislativas, com alunos tomando decisões e a administração garantindo sua execução. O senso de responsabilidade e a ideia de que o trabalho torna as pessoas melhores são motivadores para os alunos da escola Bambu. Um dos mais antigos pensadores anti-governo, Max Stirner, em sua obra O Falso Princípio da Nossa Educação, critica veementemente o sistema educacional estatal, argumentando que ele sufoca a individualidade e a criatividade dos alunos ao impor um modelo padronizado e autoritário de ensino. Stirner defende que a verdadeira educação deve ser livre de qualquer controle estatal, permitindo que os indivíduos aprendam e ensinem de acordo com seus interesses e necessidades pessoais. Para o autor, a educação deve ser um processo emancipador, que valorize a individualidade e a autoexpressão, permitindo que cada pessoa desenvolva plenamente seu potencial único, sem as amarras de um currículo centralizado e coercitivo. Stirner foi colega de Karl Marx e Engels em seu período de estudante universitário e sua vida acadêmica se resumia em refutar os dois de todas as formas possíveis. Reconstruir um país após a devastação causada por um regime comunista apresenta inúmeros desafios. O colapso de um sistema centralizado e repressivo muitas vezes deixa a sociedade fragmentada, com instituições enfraquecidas e uma economia em ruínas. A transição para um modelo de livre mercado exige não apenas reformas estruturais, mas também uma mudança de mentalidade entre a população, que deve aprender a navegar em um ambiente de competição e inovação. A ação humana aliada ao livre mercado na educação é a chave para essa transformação. Pessoas como Mechay Vira Vaidia demonstram que iniciativas locais e comunitárias podem ter um impacto significativo na revitalização social de um local. Projetos que incentivam a responsabilidade individual, a sustentabilidade e o engajamento comunitário criam uma base sólida para o desenvolvimento. A educação desempenha um papel fundamental nesse processo, capacitando indivíduos a participar ativamente da economia e da sociedade de forma informada e crítica. Ao investir na formação de cidadãos conscientes e responsáveis, não apenas se promove o crescimento econômico, mas também se constrói uma sociedade mais justa e resiliente. Obrigado pela audiência. Este artigo foi sugerido por Fizueli na Privada, escrito por Joe Garnes e Obe Godes, revisado por Lea Far do Lea Farverso e narrado por mim, Djalma Guedes. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!